Centro de Salgueiro City, Pera-Nabuco Tem um inscrito do canal aí que eu não me lembro o nome agora Também nem tava planejando vir aqui no centro fazer esse vídeo Que ele pediu pra ver a feirinha aqui do canal, né, da Francisco de Sá Aqui eu teria que ir a pé no carro pra entrar aqui Eu conseguir atravessar aqui de moto Até pode ser que dê pra atravessar, mas... Paredão ali no Torra Torra E aquela feirinha de todo dia da semana, né, onde vende tudo Sapato, bota Coisas de couro, aí o tecilho de couro, chocalho Tudo Bolsa escolar, roupa Começa nessa esquina aqui do Queijo Da grávida e bebê A rua Francisco de Sá, no centro da cidade Por aqui é contramão Gosto de passar nesse bico aqui que... Tem um cheiro muito bom de comida Eu acho que é desse restaurante aqui, viu, filho Muito bom mesmo, muito bom E principalmente nesses horários, perto de meio-dia, na hora do almoço Dando uma volta pra ver do outro lado da feira Pra saber se tem possibilidade de dar uma entradinha lá no meio das bancas lá Com a moto Se tiver, eu mostro Se não tiver, eu dou a volta e vou procurar uma lavagem pra essa moto Já que minha coragem não ajuda pra eu mesmo lavar ela Aí aqui tem esses conesinho aqui de... É... Se nem med vem de lá pra cá, eu posso ir daqui pra lá Só que é contra Contramão Mas eu vou ver até onde dá pra ir Se der pra sair lá do outro lado Ou ao menos dobrar naquela rua ali próximo à esquerda Feirinha de Verdura Que já tem também lá... Perto do Mercadão Mas eu acho que lá é só nos sábados Opa... Baca de roupa É o que mais tem também E agora? Tô preso Tô não Todo tipo de roupa que você imaginar aí, ó Roupa de time Calça Eu não sou muito adepto a vir nessas feiras não Mas... Tem quem prefira Eu qualquer coisa eu saio procurando na internet Qualquer coisa Short, roupa Calçado, meia Cueca Precisa comprar um... Um espelhinho desse daqui Eu procuro primeiro na internet Opa, bom dia Tem uma roupa legal aqui É que eu não tenho o costume de estar andando por aqui Aí perco algumas oportunidades Mas... Tem muita coisa legal por aqui Aqui, ó Coisa que o pessoal vendia muito De porta em porta aí Nas prestações Rede, manta Além das lojas, né? Aí, ó Devagarzinho aqui dá até pra atravessar Quase acabando de atravessar O pessoal olha assim Meio carudo, mas... Aí funciona o dia inteiro aqui Eu não sei se no sábado também funciona aqui Mas eu vou olhar direitinho lá o nome da pessoa que pediu Do senhor que mora fora Que eu acho que é daqui de Salgueiro Aqui, ó Society Tênis Camisa de time Ó Boné Opa Você vê que o pessoal tá achando meio ruim, né? Eu passando aqui Mas... É só pra gravar esse vídeo rapidinho Não, porque eu tô pesquisando nada pra comprar E que dá pra ver que atrapalha muito os pedestres Você transitando aqui Olha aí, ó Foice, inchada Chocalho Lanterna Bolsa Muito top Muito top mesmo Até eu já tive uma banquinha dessa aqui antigamente Não sei se era tão sortida assim, mas... Na minha adolescência ainda Inventei isso aqui com meu pai Ainda passei uns dias vindo pra feira Só que era ali do outro lado Ali no... Do canal ali Na parte que interditaram e fizeram estacionamento Ao lado do antigo armazém nordeste E... Consegui sair aqui de onde eu comecei Legal, né? Muito bom Pessoal aí no seu ganha-pão Todo mundo tá esperando vender o máximo possível pra... Manutenção de seus familiares E movimenta muito o comércio da cidade Passei por aqui Dei a volta lá por a rua da igreja E agora... Como eu falei mais ou menos no início Aí quando tá dando a volta por lá Vou procurar uma lavagem pra essa moto Aqui é o... O peco que é praticamente de um dono só Daqui da Casa Aliança Um monte de loja do mesmo dono E eu vou... Tentar ingressar por esse... Peco aqui que é mais rápido Ao lado do Banco Santander Até... Agência de Salgueiro Passando ali do... Do açude velho Aí eu finalizo o vídeo Que é da... Feirinha Do centro da cidade Ali do... Da rua do canal Aí aqui é o nosso cartão postal No centro Bonito O clima hoje tá agradável Bem nublado Neblinando de vez em quando Vai ver ó Tá limpinho aí Totalmente descoberto Tem aquela folhagem por cima E o jacaré aí só nadando de boa Um resolveu ir dar uma voltinha aí Num esgoto ali pro lado do... Do canal Na rua do Mundo das Balas Por achar ele lá Deixa eu ver por onde é que ele foi Pra ele ter chegado lá Nem eu sei E é isso aí galera Vou colocar no... No comentário No primeiro comentário Eu vou colocar lá pra quem foi O vídeo que pediu Vou procurar lá Que vai ser dedicado a ele E mais pessoas que tiveram interesse De matar a saudade da cidade De Salgueiro Ou conhecer Quem não conhece E valeu Quem puder deixar o like Se tiver chegado até aqui E se inscrever no canal pra ajudar Agradeço demais Valeu, valeu Até o próximo Se Deus quiser Até o próximo Tchau E aí E aí E aí Obrigado.